Agora pessoal, vou conectar elas por Bluetooth, uma de cada vez, mas já adiantando o que eu achei dessas caixas, em breve eu vou falar sobre mais. A JBL, em relação a todas essas, ela entrega muito mais potência de graves, agora no caso da PL7, a Flip 3 e a Flip 4 da JBL, elas entregam mais graves, porém eu notei essa aqui com mais qualidade. A bateria também, muito boa duração, então é uma caixa de melhor construção em relação a essas aqui, até porque tem seu custo. Em relação a JBL dessa categoria, as JBL dão mais grave, eu achei mais qualidade nessa aqui, o aplicativo de melhor navegação e os LEDs aqui no radiador passivo. Então muito boa essa caixa. E aí, em termos agora dessas outras aqui, comparando, essa aqui perde bastante para a Hopstar em graves, né? Você vê que são bem parecidas, mas essa aqui custa uma faixa de 500 a 600 reais, essa Hopstar, né? E essa Multilaser Bazuca custa aí, eu paguei 300 reais em média. Então você vê que elas são muito parecidas de porte, tamanho e peso, porém a Hopstar, ela toca o dobro de graves que essa aqui, você sente a pressão de graves e volume mais alto. Então, pelo valor de custo, né? Por tamanho assim, essa aqui entrega maior potência e graves, né? Pelo custo, essa aqui tem que entregar um somzinho, mas vocês verem o que ele é. Ele mal bate, os alto-falantes bem pouquinho, é mais é médio e agudo, né? Os graves são bem fracos. Mas é rádio bem completa, pelo custo 270 reais, né? Se ela fosse entregar maior potência em graves, com certeza ela ia estar na faixa do mesmo preço dessa aqui, né? Então essa é a diferença. Eu vou mostrar um videozinho de cada uma tocando um pouco, né? Só adiantando de antemão aqui o que tem de vantagens e desvantagens dela, numa relação de custo, né? Olha a PL7 como é bem menor do que elas, ó. Estão vendo? Olha só. Bem menor. É a PL7 da LG, né, cara? Não é a PL5. Vamos ver onde é que está aqui escrito PL7. Olha, ó. Vamos ver ali, ó. Ó, PL7 lá da LG, ó. Beleza, pessoal? E olha o tamanho, ó. Então, olha só o tamanho. Então vocês já sabem, proporcional, essa aqui deveria perder muito na potência em relação às outras, né? Mas vamos ver o que realmente acontece. Que tamanho não é documento. É que nem nesse caso aqui, que essa está muito mais grave que essa. Mas em relação à potência, essa Robstar tem mais graves do que a PL7. E médio agudo também. Porém, aqui tem muito mais qualidade de definição de áudio, né? Então essa aqui, dentro dessas aqui, por potência e custo-benefício, essa aqui é mais interessante. Quem quer mais qualidade do produto, vai com essa aqui, ou JBL, né? Quem quer pagar barato, custo-benefício e bacana, pega essa Multilaser aqui. Beleza, pessoal? Essas são as diferenças, né? E lembrando, aqui tem rádio e toca USB. Aqui só toca USB. E aqui, infelizmente, USB é só para carga. Não toca, né? Então essa aqui é mais completa nas funções. Porém, aqui tem um aplicativo X-Boom. Então depende do que você vai usar. Eu não uso rádio, eu uso só pelo Bluetooth. Então, para mim, essa aqui, com certeza, eu pagaria bem mais para ter essa aqui. É meu xodózinho mesmo, essa caixa aqui que eu tenho, né? E aí, claro, depois tem as outras categorias. Que eu comprei a Philips ali, ó. Aí já é outra categoria. Em breve eu vou falar sobre vídeo sobre a Paribox 300, 310 e a Paribox 100, 110. Que é mais ou menos essa categoria aqui. Mas fica para um próximo vídeo, beleza? Então agora eu vou botar elas tocar aqui para vocês terem uma noção de sonoridade de ambas, beleza? Assim, pessoal, para vocês terem mais noção da potência que as caixas têm, eu vou conectar aqui pelo Bluetooth e vou erguer o volume todos dela, entendeu? Vamos começar pela Multilaser e olha só o tamanho, né? Olha a PL7. Eu vou deixar uma distância X aqui, ó, na mesma distância, que é para nós poder perceber o volume. Se ficar muito perto, o telefone acaba pegando não muito bem a diferença de som no ambiente. Então eu vou deixar nessa parte de cima aqui, mais longe, né? Aí vocês tirem as conclusões de qual está entregando um pouco mais de somatório de potência, beleza? Deixar uma distância aqui maior. Quando ela passa esse ruído aqui, ó... Ela está todo mundo. Ela tá todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora com a PL7 da LG. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. essa aqui já é um pouquinho melhor, essa aqui tu consegue realmente entregar um, tá com os amigos fazer uma reunião ali, escutar um pouquinho um sonzinho mais interessante mas ali pra 10 pessoas 15, mas sem estrondo tá o sonzinho ali, você consegue ouvir com as pessoas falando, né, sem estar um tom muito forte, né, mas não que tu vai fazer uma festa né, pode fazer, é metalizar e umas caixinhas dessa portátil é pra tá ali, tocando, metalizando o ambiente com um sonzinho suave até 75, 80 decibéis né, só pra metalizar, beleza? beleza, pessoal